Pint-pint-pint mundo TikTok Pint-pint mundo TikTok Vende, 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 vende o barco Quatro quarros, vende quatro quarros É a máscara, é a maiscara Vende, 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 vende quatro Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Vem de quatro, vem de quatro Pedimos no Tik Tok, é mais um no Tik Tok Pedimos no Tik Tok, putaria Pedimos no Tik Tok, é mais um no Tik Tok